Antigamente, a Terra era um grande recreio para nós, os micróbios. Foram dias muito felizes. Éramos jovens e livres. Podíamos ajudar ou prejudicar as pessoas e os animais à nossa vontade. Até que um dia, os humanos inventaram os antimicrobianos. Armas que nos roubaram esse poder e lhes deram o controle. Deixámos de ser livre para causar dor, doença e morte aos humanos, aos animais e às plantas. Mas ficámos à espera. E os humanos cometeram um erro fatal. Usaram estes preciosos medicamentos indiscriminadamente em humanos, plantas e animais. E nós começámos a perceber que é possível desenvolver uma defesa contra esses antimicrobianos. Os humanos chamam este fenómeno a resistência antimicrobiana. Para nós, é o regresso ao poder. Agora nós, os micróbios, causadores de doenças, podemos espalhar-nos mais ampla e rapidamente onde reina a desordem, a sujidade e a desorganização. É ótimo para nós quando há mais condições de higiene e não se usa água e sabão. Nós adoramos quando os antimicrobianos não usados são despejados na sanita ou no lavatório. Vão juntar-se às nossas enormes colónias nas águas residuais e nos sistemas fluviais. Os hospitais mal geridos são bons para nós. Nesses sítios, podemos multiplicar-nos à vontade e transformar-nos em máquinas assassinas implacáveis. Os antimicrobianos dados aos animais, não para controlar ou tratar doenças, mas para os fazer crescer mais rapidamente, criam exércitos de micróbios que se tornam cada vez mais resistentes. O melhor de tudo é que o simples contacto entre animais infetados e humanos pode permitir a nossa propagação. Também podemos circular em alimentos contaminados nas plantas, no solo e na água. Podemos chegar a todo lado. Reconquistámos alguns dos nossos poderes antigos. Mas eu começo a sentir alguma preocupação. Os nossos inimigos começaram a trabalhar em conjunto. As organizações internacionais e os países estão a começar a coordenar todos os setores, desde a saúde humana, animal e vegetal, à agricultura e segurança alimentar, para travar a nossa gloriosa expansão e manter o controle. Estão a explicar às pessoas que podem travar-nos através do uso de antimicrobianos, segundo as prescrições de profissionais de saúde autorizados, como os médicos e os veterinários, e não com a finalidade de promover o crescimento com uma gestão adequada das águas residuais e com a higiene e limpeza adequadas nos hospitais e nas quintas. Os humanos podem ficar mais sensatos e acabar connosco. Uma catástrofe. Já imaginaram se todos seguirem esses conselhos? Nós deixamos de estar em segurança e a nossa capacidade de resistir aos antimicrobianos pode desaparecer. Não deixe que a resistência antimicrobiana vença. Seja responsável no uso de antimicrobianos. Summa 하루 por dia. Fres meus admirando.